Oi pessoal, a Zulema vai tomar a primeira dose da vacina dela, ela tava dormindo, tá um pouquinho com sono ainda, tá arrumadinha, tá toda linda, vai tomar a primeira dose. Gente, estamos a caminho do veterinário, pra essa princesa tomar a vacina dela, chegando lá, a gente filma mais um pouquinho pra vocês, ela tá adorando a rua, tá? Chegando aqui, na clínica, a Zulema toma a primeira vacina. A gente tá aqui na clínica, esperando ela, esperando uma vez dela, pra tomar a vacina. A gente já tá aqui na sala, tá esperando a vez dela, ó a menina, tá um pouquinho assustada. . Acho que pode segurar ela no calma. Segura na frente, tá? Se quiser, eu consigo fazer a sua pele com ela. . Pode ser que fique um carocinho, tá? É normal, o corpo vai absorvendo. Tá bom? . Gente, ela tomou a vacina e se comportou super. Tá de parabéns. Coisa linda, olha. Agora vamos pra casa. Pessoal, acabamos de chegar aqui no veterinário. Olha ela aqui, super boazinha. A carteirinha dela. A Judith tá dando uma olhada. A primeira dose. Mês que vem tem a próxima. E é isso aí, ó. Ficou boazinha, não chorou, não deu nem um gritinho. Um amor ela. Muito boazinha. Todo mundo amou ela, olha lá. Coisa linda. Gente, olha o resultado depois da vacina. Super cansada. . Tá aqui capotada. Até com a linguinha pra fora. . Já, já. Ela acorda um pouquinho pra comer. Mas acho que vai dormir a noite toda. É isso aí. É isso aí, pessoal. Tchau. Essa coisinha fofa aqui, ó. Sonhando. Tremendo. É isso aí, pessoal. . . . .